Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, vamos testar aqui um joguinho Na verdade ele é um aplicativo com vários joguinhos dentro, tá pessoal? Ele está na Play Store, está em alta lá na Play Store Por isso eu resolvi então instalar ele e fazer como a gente... Geralmente a gente faz aqui, né? Jogar o jogo pela primeira vez, pra ver como funciona Será que é legal? Será que não? Tá, então pelo que eu observei ele não é um jogo em si, tá? Mas ele é uma plataforminha aqui, como que se houvesse bastante jogos dentro da plataforma É mais ou menos assim então que esse aplicativo se comporta Vamos entrar aqui em um jogo Na verdade vamos tentar fazer aqui vários joguinhos aqui, né? Jogar um pouquinho de cada coisa aqui pra gente fazer o nosso gameplay aqui Beleza? Então vamos lá, ó, jogue o jogo Beleza? Toca pra continuar Deixa eu ver, acho que aqui desse... Acho que a gente tem que ir eliminando por... Agrupando, né? Aqui as figurinhas aqui, ó Pra gente ir eliminando, ó Tá? Então esse é um jogo que tá dentro daqui do Snap Play Coin, beleza, pessoal? Vamos lá Jogar uma rodadinha então desse aqui Depois a gente joga uma rodada de outro jogo Até a gente finalizar então o gameplay, beleza? Vamos lá Estamos aqui, florzinha, né? Tem aqui as frutinhas As florzinhas A gente agrupa em três aqui E eles vão sumindo, né? Até a gente fazer aqui o... Até a gente eliminar todos Todos daqui da tela Beleza? Então vamos lá A flor agora, né? Vamos lá É um joguinho pra passar a hora, né, pessoal? Aquele joguinho ali que você tá no tédio Né? Na sua casa, por exemplo Às vezes você já cumpriu todas as tarefas Que você tem que fazer do dia a dia Ou às vezes você tá no ônibus Voltando pra casa, do trabalho Né? Tem muita gente que gosta desses minigames, né? Esse aqui é um minigame Quer dizer, é um aplicativo que tem vários minigames Tá? Apesar de hoje a gente já ter Também, assim, vários games Bem interessantes Né? Na... Aqui na... Você passa Beleza Bom, beleza Já sacamos como é que joga isso aqui, né? Deixa eu ver aqui Vai rodar um anuncinho aqui, né? Rodou Beleza, então Beleza, beleza Vamos pegar um outro aqui Nossa, tem vários jogos de todo tipo Jogos de make Jogos de mescla Jogos de parkour Vamos pegar uma outra aqui Racing Master Três heróis Nossa, tem vários jogos, cara Duelo de homem Jogos de esporte, né? Bolhas Bom, a gente tem que escolher alguma coisa aqui Senão a gente vai perder o tempo aqui E não vamos gravar nada de gameplay Então vamos pegar lá os primeiros joguinhos Então Vamos pegar o da bolha aqui Bolha pop Vamos lá Bolha pop Fantasia Vamos lá, né? Então aqui a gente tem que acertar As bolinhas com a mesma cor, né? Aqui a gente pode trocar Beleza Tal Vamos lá Aqui a ideia é a gente Derrubar todas elas, né? Já derrubamos aqui Beleza Estoura as bolhas Então é isso Tá, vamos pro outro Vamos achar um outro aqui Tem esse aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Jogos de jogada Recomendado Para você Ludo clássico Festa do bingo Jogos populares do momento Composto melão Container dinheiro Moeda Mestre majom Deixa eu ver se consigo jogar esse daqui É uma plataforma de minijogos Uma plataforma de minijogos Vamos lá Mestre de majongan Ué, mudou agora, né? Majongan Vamos lá Eu não tenho ideia Como é que se joga isso aqui Ainda bem que ele tem uma explicação aqui Ah tá Ele tem que Pelo que eu vi Ele tem que Colocar a dupla de De cartas Será que é isso? Vamos ver aqui Aí, ó Acho que é isso É, é isso mesmo Colocar duplas de cartas Desistir Tá, senão ele vai rodar anúncio Mesmo assim rodou Beleza, rodou Rodou anúncio Tivemos que esperar do mesmo jeito Mas, enfim Beleza, vamos pegar um outro aqui Agora o Batalha dos Dardos Vamos lá Vamos ver como é que funciona isso aqui Batalha dos Dardos E? Parece que esse não foi Vamos lá de novo, né? Esse não tá indo, não Cordeiro Quebra-cabeça Vamos ver se quebra-cabeça Quebra-cabeça Exago Vamos ver Como funciona Eliminação Síntese Não tenho nem ideia De como funciona Esse jogo Ah, tá Acho que já entendi Acho que a gente vai ter que ir É, a gente vai ter que ir montando aqui, né? Eu acho que é isso Vamos ver aqui É E agora? Ah, coloquei sem querer aqui Agora o bicho pegou aqui, hein? Caramba, velho Vamos colocar aqui pra ver Só que a gente vai conseguir Se eu tô achando que não, hein? Caramba, velho Caramba, velho Zero, zero Ah, tem um negocinho aqui atrás das letras Aqui, mas não Onde é que eu coloco? Nem esse aqui não cabe em nenhum lugar Aqui Não é de lápis vazio para colocar É, vou começar de novo Alegar Repetir Tá, repetir Beleza Tá, vou colocar no canto Esse daqui, né? O que é melhor a gente colocar aqui Eu acho, né? Não sei se eu estou fazendo a coisa certa Vamos lá Ah, e agora? Ah, tá Ele elimina, né? Quando você faz uma linha Ele elimina a linha Tá, então agora já Entendi o que temos que fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá Ah, tem a linha na vertical E a linha na diagonal também, né? Entendi de mais uma vez Estou entendendo Hum, vamos ver aqui Hum, acho que não seria interessante A gente colocar aqui Não Ah, ele tem Hum, rapaz Se tivesse colocado Tinha acertado, hein? Se tivesse colocado Tinha acertado Vamos colocar esse aqui A gente elimina aqui Vamos ver aqui Agora Esse não cabe Esse aqui cabe Onde que é? Aqui Esse aqui não cabe? Ah, cabe sim É que ele tem Ah, ele cobriu um pouco ali Da Da linha ali Eu acabei Não vendo Aqui a gente elimina mais uma, né? E agora este aqui Ah, aqui Deu certinho Será que esse a gente consegue A gente consegue fazer uma linha ali Ah, fizemos duas, cara Olha só Ah, bicho Velho Um bom lugar aqui E esse aqui Não vai caber em nenhum lugar Acabe aqui E eliminamos duas E agora aqui Ah, aqui Não, que não dane Terminamos mais uma E esse aqui Para onde que a gente Coloque ele Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos ver o melhor lugar para colocar isso aqui se tiver algum lugar que está faltando só dois a gente pode aqui não ia dar aqui não vai dar em nenhum lugar mas ele está dizendo que dá em algum lugar aqui aqui ó esse de um sonho é uma mão na roda hein bom pessoal é isso aí então só para mostrar para vocês aqui o snap play coin beleza se você gostou deixe seu gostei se inscreva se estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui até o próximo